Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jô Peral Buquerque. O assunto de hoje é hipnotizar, amarrar, deixar o cara ligado em você, chamar atenção, prender esse cara na tua vida. São momentos, são frases. E que frases são essas importantes? Existem frases, existem gatilhos, como muita gente gosta de falar, existem truques pequenos, persuasivos, que na arte da conquista, na arte de prender, de conquistar um homem, de deixar esse homem ligado em você, preso a você, é muito importante e é fundamental que a mulher saiba usar e conheça tudo que ela tem à disposição dela pra amarrar esse homem. Então hoje, já vai anotando aí, já vai pegando uma caneta, vai anotando no celuleves, mas que vai preparando aí, porque é super importante o que eu vou ensinar a você hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Como que você hipnotiza? Como você abre um looping na cabeça desse cara? Como é que você faz ele ficar interessado em você e faz ele se achar que tá abafando, que é o bam-bam-bam da história, né? Ah, bam-bam-bam é meio cringe. Tá, que ele tá com o poder de super, superman perto de você, tá bom? Então isso faz o cara se achar, mas quem tá comandando, quem tá comandando tudo a história, na verdade, a dona do jogo é você, tá bom? Seja muito bem-vinda, meu nome é Joven Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Muito obrigado por você estar chegando aqui no canal a primeira vez, é isso? Ó, coisa boa. Então, ó, a única coisa que a gente pede pra vocês, de todo o coração, e não custa nada e faz muita gente feliz, porque a gente sabe que tá no caminho certo quando você se inscreve no canal, vai ali naquele sininho, ativa as notificações pra receber sempre conteúdo novo aqui do Jover, tá bom? Obrigado pelo carinho. Se você é casada, se você quer saber mais material sobre relacionamento sério, traição, marido, dia a dia, sexo, tudo isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é Jover para casadas, ou você pode procurar também aí no Google ou no próprio YouTube aqui, Jover para casadas, tá bom? Vamos nessa então, tá preparada? Vamos lá, então, vou repetir pra você. Há muito tempo eu venho escrevendo um trabalho novo, né? Que é um livro novo, que é A Arte da Guerra no Jogo do Amor. E isso eu há muito tempo defendo também, porque a primeira coisa que faz você estar preparado na Arte da Guerra é manter o seu inimigo perto. Então isso é uma coisa que você tem que manter, manter o seu homem ligado a você, manter o seu homem hipnotizado por você. E eu separei pra vocês aqui algumas pérolas importantes pra você usar na Arte da Guerra, da Conquista, do seu namorado, do seu ficante, fixo, de alguma relação que você está vivendo, e principalmente, e também, até relacionamento mais sério, como até o casamento, tá bom? Frases que você pode usar assim, hoje, urgentemente, Nunca fui tão feliz. Nunca, nunca fui tão feliz. Sabe? Cara, eu nunca senti isso. Quando você tá lá, fazendo a festinha com ele, sabe? O homem, ele tem uma certa insegurança, por isso que às vezes o cara vira assim pra te falar, Foi mano pra você? Então o que que acontece? Você sente que o cara tá dando o melhor dele, você sente que ele merece que você abra esse looping na cabeça dele. Tá rolando lá a festinha, acabou assim, Vira pro maridão, pro namorado, pro cara que você ama e tal. Joga essa. Meu Deus do céu! Eu nunca senti isso. Eu nunca senti isso. Nossa, eu nunca fui tão feliz. Gente, que coisa, meu Deus! Sabe? Nós sabemos que tu já sentiu faz tempo, né, Dileuza? Mas o problema é que isso faz com que ele pegue mais coragem, Sinta mais desejo, mais vontade, mais gana. Mas, detalhe, isso aqui não é pra ficante, vagabundo, sem vergonha, calça caída. Tá? Pra você ficar dando moral pra quem não merece. Isso aqui é pra você usar na hora com a pessoa que você sabe que vale a pena ouvir isso. Pra que ele te dê sempre mais e queira sempre superar os seus objetivos e superar as suas metas, que é te dar prazer. Coisa gostosa de você usar, também que hipnotiza o homem, deixa ele ligado a você, amarrado a você, já num relacionamento, num namoro, num ficante fixo, já de algum tempo que você, né, tem um apreço. Que é o seguinte, eu estou orgulhosa de você. Eu sinto orgulho de você. Cara, ele faz uma coisa bacana, ele faz algo que chama atenção, ele é querido com as pessoas, ele trata bem um garçom, ele trata bem uma pessoa, ajuda uma pessoa a fazer alguma coisa, ele é uma pessoa querida, generosa. Nunca esqueça de você pegar, botar a mãozinha nele pra ter o contato físico, né, ou pegar no braço dele, olhar no olho pra ele ver que há uma sinceridade no que você tá falando, e você fala, cara, vou falar uma coisa pra você. Poucas vezes na minha vida eu pude dizer isso pra alguém. Eu tô orgulhosa de você. E dá um sorriso. Muito bonito isso em você. Faz com que ele se excita o Superman. Nossa, minha mulher me admira por isso. Cara, que legal. Eu quero continuar fazendo isso por ela. Sabe? Essas coisinhas, eu estou orgulhosa de você, você me faz feliz é uma coisa muito poderosa e que as pessoas passam por cima e acham que de repente, ah, não. Não. Simplesmente você chegou em casa, seu namorado vai deixar você em casa, você desceu do carro, vai descer do carro, antes de descer você vira pra ele, bota a mãozinha nele mais uma vez. O toque é importante. Bota a mãozinha nele, olha no olhinho e fala, ei, você me faz muito feliz. O que que acontece? Tá pagando pau? Não. Repito, esse cara é o seu namorado, esse cara é a pessoa que você gosta e ele merece ouvir isso. Quando você fala, você me faz muito feliz, o cara enche o peitinho, o pavãozinho. Quem é que não gosta de saber que faz bem pra aquela pessoa, que faz aquela pessoa feliz? Você não tá falando pra ele assim, ai, eu não vivo sem você. Nada disso. Tá falando, você me faz feliz. Assim como me faz feliz, pode deixar de me fazer. Mas você tá simplesmente abrindo na cabeça dele que o que ele está fazendo é algo bacana e que chama atenção. Quando você percebe que esse teu homem, que esse teu homem, ele tem um jeito, por exemplo, se ele é um cara mais fechado, se ele é um cara mais engraçado, se ele é um cara isso ou aquilo, você vai lá e vai validar isso, hipnotizando esse homem, dizendo que aquela atitude você tem orgulho. é diferente daquele outro orgulho. Agora é um orgulho de admiração que eu vou te ensinar. Quando você vê que ele é um médico excelente, você fala, chega nele e fala, olha, eu nunca te falei isso, não sei se eu já te falei, mas eu admiro muito o teu trabalho, eu admiro muito a tua postura, eu admiro muito o teu jeitão calado, eu admiro muito o teu jeitão brincalhão, eu admiro muito, tu vai validar aquela situação. Isso faz com que o cara sinta que ele está no caminho certo. Mais uma vez, você vai usando palavrinhas mágicas, palavrinhas de persuasão. Agora, uma dica rápida para você que gosta de ser sapequinha, é o seguinte, você pode usar isso aqui na saída ou na entrada. Na saída, você pode, na hora de descer em casa, você pode chegar para ele e dizer, olha, no ouvidinho dele, dá um beijinho na boquinha, beijinho, nem a gente se fala, ah, fala no ouvidinho, eu estava sem calcinha. calcinha. Cara, bum, parece que o cara foi, nossa senhora. Ou no jantar, na hora na mesa, assim, você vai no ouvidinho dele e fala, eu estou sem calcinha. Só para o cara ficar, porque nós somos imaginativos, né? A gente já fica ali viajando, assim como se você quiser mandar uma mensagem para ele, quando ele está no meio do trabalho e tudo mais. eu quero você agora. Também deixa o cara doido. Os hormônios ficam em fúria, né? Os hormônios. A testosterona fica em fúria. E aí? Ah, tem uma coisa boa também, rapidinha para você. O tal do eu sonhei com você, abre um looping na cabeça, mas isso você tem que mandar logo pela manhã, tá? Porque, amor, pô, ah, eu sonhei com você essa noite, cara, tu acredita que, meu Deus do céu, o que foi aquilo, gente? Eu nem consigo te falar, vou tomar um banho, porque eu estou morrendo de calor. Nesse frio todo, mas estou morrendo de calor. Por quê? Mas conta, conta. Não, depois eu te falo. Daqui a pouco eu te falo. E deixa ele pensar. Vai abrir um looping diário, passou o dia inteiro imaginando o que essa louca pensou, o que ela sonhou e tal. E depois, se você fala ou se não fala, aí ou inventa alguma coisa, ou vamos fazer pessoalmente. Deixa rolar. O importante é você hipnotizar. O importante é você persuadir. E o importante é você deixar ele amarradão e pensando em você. Entendeu? Preparou? Anotou? Tá bom. Então, a única coisa que eu peço para você, meus amores, inscreva-se no canal, divulga para suas amigas, tá? Seja bem-vinda ao nosso dia a dia. E tudo o que você quer nos próximos vídeos, você pode escrever aqui embaixo, Jober, fala sobre tal coisa. Ó, sugestão para o próximo vídeo. Jober, manda um beijo para mim. Eu moro aqui em Goiânia. Eu sou de Anápolis. Eu sou aqui de Rondônia. Eu sou de Brasilândia. Hã? Vamos nessa? Manda um beijo para mim, por favor. Vou adorar. Beijo para você. Amor e paz.